É um enorme prazer estar aqui com vocês, lançando esse livro oficialmente, um projeto que demorou um bom tempinho a ser feito, e na verdade é uma ideia que eu já tinha, um desejo que eu já tinha há muito tempo de fazer uma publicação a partir de trabalhos de alunos, em outras disciplinas e outros momentos que eu achei que merecia, e dessa vez deu certo. Eu aprendi o caminho da publicação via a Fefeleche, com a divulgação via portal Vivos Aberto da USP, e graças a um livro que a gente fez com trabalhos apresentados nos Encontros do Latim, que é o Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais, do qual eu sou uma das coordenadoras. Então, digamos que conheci e vi como era possível publicar dessa forma, e então saiu esse livro. Para quem não conhece, o Latim, que de certa maneira é o organizador dessa coleção, onde está o livro, o Latim tem quatro eixos, um deles, que é o eixo que eu coordeno, é o eixo de imagens medievais, então é esse eixo ao qual essa coleção se filha. Então, bom, a ideia, como é que nasceu esse projeto? Em 2020, no segundo semestre, eu dei uma iniciativa, uma história da cultura, agora não me lembro mais oficialmente qual era o número dela, mas o objetivo, o recorte, era uma introdução à história da arte medieval, das imagens medievais, e a partir, então, do trabalho final, que era o trabalho monográfico sobre uma imagem, eu e o meu monitor pai, na disciplina, que é o André Pellegrinelli, que organizou comigo essa coletânea. Então, nós fizemos uma seleção de trabalhos, desses trabalhos, e, enfim, eram talvez 15, algumas pessoas, alguns trabalhos acabaram não chegando até o final. Fizemos um longo processo de revisão, de vai e vem, até que, então, o livro ficou pronto. Então, também foi muito interessante que, por meio da pós-graduação de História Social, a gente teve um financiamento para fazer a revisão do livro com uma revisora profissional, isso também deu uma cara mais interessante, um certo profissionalismo à publicação. Também a diagramação com uma profissional, a capa também de uma outra designer do nosso grupo, a Beatriz Honrado, que está aqui em algum lugar, filmando, para ele faz. Aliás, a capa, só para mostrar um pouco a ideia da capa, foi feita a partir desse fólio dos decretais Smithfield, e daí é muito interessante o que a Bia fez. Ela inverteu um pouco a imagem que estava na margem e jogou essa imagem marginal para o centro da nova página, dessa página remontada, que é uma imagem marginal que mostra justamente um monte de artista medieval trabalhando. Então, tem muito a ver com o que a gente queria. Enfim, esse é o portal de livros abertos, dá para achar facilmente. Aliás, recomendo a todo mundo que divulgue livros, faça livros em PDF para serem divulgados no portal. Tem pouca coisa ainda da história, tem outras pessoas de arquitetura que usam muito, enfim, eu acho que é um meio muito interessante de publicar e de divulgar a publicação dos nossos trabalhos. E a coleção, esse livro inaugura essa coleção, que é chamada Coleção Primeiros Olhares, também com o desenho de uma outra designer do latim, da Leila, de Heroto, que está aqui também. Então, nós temos vários artistas do latim, isso é interessante, artistas e designers. Então, a ideia é justamente publicar trabalhos de discentes que estão começando a desenvolver pesquisa na área de imagens, sem necessariamente ser ligados à Idade Média, até porque a gente tem outros projetos com outro laboratório, que é o LATIC, o Laboratório de Imagens Queer. Então, a gente tem essa abertura para outras periodizações. E a ideia, então, a ideia-chave dessa coleção e desse livro é, por um lado, oferecer para os alunos, para as alunas que participam escrevendo os textos, oferecer não só esse primeiro contato com a pesquisa sobre imagens, nesse caso, sobre imagens medievais, e todo o processo de produção, de redação, até chegar à publicação, no momento em que o livro está pronto, então, passando por todas essas fases de revisão técnica, revisão de conteúdo. Então, contribuir para essa formação de pesquisadores, futuros pesquisadores, mas também de dar, de produzir material em português, de qualidade, para ser usado por nossos alunos, para ser usado por alunos de outras universidades, por pesquisadores de modo geral. Então, esse é o nosso objetivo, o objetivo duplo, digamos assim. Bom, então, já parando por aqui, porque a nossa ideia é fazer uma fala meio curta, eu acabo falando sempre muito, eu vou passar um vídeo que o André, o André Peregrinelli, que me disse que organizou comigo esse livro e que está brincando, infelizmente, não pôde estar presente, mas, infelizmente, não teve, porque ele está em Roma, então, não é nada assim, não é nada feliz, mas ele gravou um videozinho de boas-vindas e de abertura também desse debate. E aí, depois dele, eu vou passar para cada um, cada uma dos autores e autoras, e vão se apresentar e falar um pouquinho do seu capítulo, e depois a gente abre para o detalhe. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Falo à distância, mas desejo que as minhas palavras, que em apresentação, cheguem um pouquinho próximo de vocês. Ter trabalhado com todos vocês foi o meu prazer, e eu falo no plural, porque, no final das contas, todos os textos compartilharam das trocas e das construções em grupo que foram elaboradas no mundo de disciplina ao longo das nossas sextas-feiras, à noite, de tanta conversa e de tanta troca. E, nesse sentido, eu agradeço também a abertura e a confiança de cada um de vocês, às minhas questões, aos meus pitados, nos textos, porque, também, para mim, foi uma experiência muito importante de docência, de construção, de troca, de escrita. Agradeço também a Cristina pela confiança, pela troca, porque, no final das contas, dar espaço aos alunos, a mim, aos autores, não é uma obrigação da disciplina ou do docente, mas é um gesto de generosidade e de confiança de quem aposta na construção colaborativa, aluno, docente, no formato de ateliê, no formato de laboratório, que nos possibilita, também, um espaço de protagonismo. O objetivo desse livro, além de ser esse laboratório, então, além de ser a nossa construção, o nosso esforço durante a disciplina e depois, mas seu objetivo, também, é apresentar, em português, material de excelente qualidade, aumentar quantitativamente e qualitativamente a bibliografia produzida no Brasil a respeito das imagens medievais. E eu acho que, nesse sentido, nós chegamos a um resultado bastante satisfatório, bastante rico, bastante plural, em função das temáticas, dos suportes, dos períodos, mas também em função do olhar, da formação individual, dos interesses individuais de cada um de vocês. Antes de produzir manuais ou de produzir discussões teóricas, é necessário treinar. E, nesse sentido, todo estudo de caso é um treino profundo e focalizado sobre aquele argumento. Parabéns a todos os autores e todas as autoras. A gente está diante de um material muito rico, plural e, principalmente, refletido. Benditos foram aqueles meses de espera entre escrita, reescritura, processo de edição, modificação, porque, além de estudo, todo bom texto precisa de espera, precisa de mudança, precisa de reflexão, precisa de tempo. E é isso que eu desejo ao livro e aos autores. Tempo. Tempo para circular esse material, mas também tempo para produzir e reproduzir discussões que surgem a partir do livro. Tempo para refletir sobre a experiência da escrita e sobre a experiência de ser lido, de ser circulado. Tempo para a trajetória e para a formação de cada um de vocês. Não seguindo o campo do estudo das imagens medievais, porque esse não era o objetivo nem da disciplina, nem do livro. mas seguir aprendendo a olhar as imagens, a complexificá-las, a complexificar as nossas próprias imagens, os nossos textos, esse nosso mundo plurilinguístico. mando o meu abraço e os votos de novas e ricas publicações, de novas e ricas experiências para todos e para todas. Um forte abraço. Olá. Eu não tinha ainda visto o livro e eu confesso que eu fiquei emocionada não só por rever, mas pelas palavras dele. Estou aqui me contento porque eu sou chorona. Achei muito bonito o que ele falou. Concordo completamente assim embaixo, aliás. E a gente brincava que as nossas aulas eram o sextano na Idade Média, porque era sexta-feira à noite. Naquela época do auge da quarentena e com mil lives, então tinha que concorrer com todas as lives da sexta-feira à noite e tinha o pessoal batendo ponto muito dedicado. Então foi, de fato, uma experiência extremamente brinca e extremamente proveitosa. E hoje também eu acho que esse lançamento, o debate, foi uma maneira de a gente se encontrar, porque muita gente, muitos de nós não nos conhecíamos pessoalmente, então também é o momento de quebrar essa barreira da telinha e ganhar corpo. Enfim, então, esse é o sumário, são 12 capítulos, além da nossa introdução. Um dos autores, o Hermano, ele também está na Itália, aliás, parece que é uma coisa, quem publica no livro vai para a Itália, ou seja, de 13, de 14 pessoas envolvidas, duas estão na Itália, uma proporção alta. Então, ele mandou um videozinho também, depois eu mostro. Mas aí a gente vai seguir, então, a ordem dos capítulos, e daí eu vou chamando cada uma, e senta aqui a minha, não vou dizer a minha direita, mas a minha esquerda, que é muito menor. Então, eu chamo primeiro o Bruno dos Santos Menegatti, que o capítulo dele se chama As Higienizações da Antiguidade Clássica, Readequação Dominicana do Carão de Dantesco em Santa Maria, Novela. Obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Bruno, e eu escrevi o primeiro capítulo, As Cristianizações da Antiguidade Clássica. Vamos lá. Na análise de um apreço americano e florentino do século XIV, cujo motivo é o inferno, eu procuro explorar os muitos problemas invocados entre a tradição clássica, a divina comédia e os cristãos florentinos. Desde a queda da produção de manuscritos clássicos do século XIV, até as inúmeras polêmicas, queimas de livros e as censuras nas quais Dante esteve envolvido, a tradição clássica foi constantemente algo de críticas e condenações. Mas, ao mesmo tempo, durante toda a Idade Média, a cristandade nunca deixou de se apropriar da Antiguidade. Ela está presente de diferentes formas, em visões, tanto em visões quanto em sermões, por exemplo. mas isso não seria algum tipo de contradição. A tradição clássica é a mesma, mas as apropriações são diversas. São, portanto, cristianizações coletivas e porais que se cruzam, mas que também se afastam. Dante não peca por retomar a Eneida de Virgílio em sua viagem ao inferno. Isso muitos cristãos antes dele o fizeram. Ele peca por abordar a tradição clássica de uma maneira nunca antes feita em um texto cristão e profético, excessivamente poético e mitológico. Eu sugiro, no texto, que o inferno da Capela Estroso, longe de ser um elogio, é, portanto, uma fragmentação e reconstrução visual da Divina Comédia, de acordo com os ideais adequados sobre a tradição clássica. Assim, vemos como ela é readequada apenas ao inferno, mas não ao paraíso. Por fim, eu quero dizer que esse texto, ainda que certamente bastante preliminar, é fruto de um trabalho de anos de graduação, de outras pesquisas e de outras publicações. Ele é, então, tanto um prólogo de próximos desafios, quanto um empílogo destes anos frequentemente dedicados à pesquisa em história da arte e das imagens do além e do pós-vida. São seis anos de estudos em São Paulo, frequentemente longe da família, dos meus amigos, alguns que, de forma grata, estão aqui hoje. Esse capítulo, assim como a recente entrega do meu TCC, são testemunhas material de um esforço que é resultado da paciência de todos eles. É um esforço materializado do que eu aprendi e, claro, das minhas inúmeras limitações ainda serem trabalhadas. É por isso que eu agradeço de coração e renovo o meu pedido por um pouco mais de paciência dos meus pais, a dona Carolina, do seu Ademir, de todos os meus amigos, dos meus orientadores, a professora Camila, que me acordeu como uma mãe durante os meus primeiros passos na pesquisa científica, o professor Marco, que, da mesma forma, foi como um pai e acreditou no meu trabalho durante todo o meu TCC, a professora Cristina, o doutor André e o professor Eduardo, que foram os orientadores da pesquisa feita nesse capítulo e que, da mesma forma que todo o latim tenha acolhido as minhas ideias com muita gentileza e rigor. Assim, espero que possamos continuar trabalhando juntos em breve. E esse é, então, o melhor texto que eu escrevi nos últimos anos graças a todos vocês e, com alguma sorte, o pior dos próximos que virão. Muito obrigado. Bom, então, agora passamos para o capítulo 2, a Camila Borja de Oliveira, Lama Saltero, livro de horas de Yolanda Spasson e suas imagens marginais. Boa noite. Como foi dito, eu sou a autora do capítulo 2. Enquanto a pesquisa, eu queria entender um pouco sobre quais eram os papéis, as funções, as intenções até, por trás de vocês que têm um desenho que estão em volta, como vocês podem ver no slide, que estão em volta do texto, nesse nome escrito do século 13. Com a pesquisa, esses desenhos traziam assuntos profanos, situações grotescas, atípicas, inversão de coisas cotidianas, coisas antrosas, e eu fiquei bastante entregada com isso, porque, pelo menos, ao ver a um olhar moderno, não parecia que se combinava com o texto que eles cercavam que tinha conteúdo religioso. E, ao longo das pesquisas, eu consegui entender que essas imagens produziam uma série de relações, tanto entre si, tanto com outras imagens parecidas que estão em outras páginas do manuscrito, tanto com a inicial historiada, tanto com miniaturas que estão em outras páginas também, e até mesmo com a cultura popular. Deu a perceber, portanto, que elas não tinham uma única intenção, mas elas criavam pequenas histórias ao longo das páginas, elas traziam referências de vários tipos, elas faziam alusões dos assuntos tratados de texto nas imagens centrais, nas imagens centrais, eu digo, a recertura criada, as miniaturas de página inteira, e elas, inclusive, parodiavam essas imagens, limitavam essas imagens, referenciavam de formas muito interessantes, contestando, parece, e além, é claro, de adornar e decorar o manuscrito. Enfim, com isso foi possível perceber que essas imagens não foram colocadas ali por acaso, mas elas faziam parte da própria estruturação das páginas de texto do livro, de cada página, criando uma barreira permeável, dois mundos que se conversam sempre, mas uma barreira permeável entre a margem e o centro, de uma certa forma que até mesmo originava essa margem. E também eu acredito que elas podem ser consideradas um gênero próspero, visto que elas estão presentes em vários outros manuscritos do mesmo da mesma época, e um gênero que se usa muito do humor, da paródia, do não sentido, de formas que ainda precisam ser investigadas. Enfim, é isso. A minha experiência de pesquisa foi muito interessante, eu quero agradecer para a professora Cristina, ao doutor André e todos que participaram com esse projeto, e espero que isso possa contribuir de alguma forma para a continuação do estudo dessa imagem. Agora, eu chamo a autora do terceiro capítulo, a Clara Magalhães de Mambo, titulada Anunciação e Suas Margens. As imagens das horas da vida e do livro de horas do Instituto 540 e do Instituto 540 e do Instituto 540 e do Instituto 540. Anunciação e do Instituto 540 Então, hoje, gente, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Clara e, enfim, o processo de escrita desse capítulo, desde a sua concepção enquanto um trabalho final da disciplina de introdução à arte medieval, ministrada pela professora Maria Cristina, até as correções e adaptações, sempre intermediadas por ela e também pelo André, foi marcado por muito aprendizado. Eu aproveito, inclusive, aqui o momento para verbalizar a minha gratidão e a minha alegria de ter podido participar do nosso sextano na Idade Média. Era um momento que foi tão... um momento de isolamento, de pandemia, enfim, foi muito importante ter vivenciado essas trocas tão generosas e, enfim, com os colegas, com as colegas na minha formação enquanto historiadora e pesquisadora iniciante. Então, bom, o objeto de estudo desse trabalho, desse texto, é uma imagem do século XV, essa que está aí na tela. Ela faz parte do manuscrito que é o meu objeto de estudo na Iniciação Científica. Então, é um livro de horas, um livro de horas do século XV, como eu já falei. Ele é chamado assim por conta do tipo de oração que ele continha, o Ofício das Horas da Virgem. E, atualmente, esse manuscrito está conservado na Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro. Então, ele é uma das poucas fontes medievais presentes aqui no Brasil. Então, esse tipo de manuscrito era bastante comum nesse período, no final, no século XV, na Idade Média, entre a população leiga, a população não religiosa. Além do livro devocional, o livro de horas era um dia de uso cotidiano também, portador de diversos sentidos e funções dentro dessa esfera doméstica, desse âmbito da vida cotidiana e espiritual da população leiga, como eu falei na Bastidade Média. Então, além das orações, esses livros também continham imagens. E essas imagens tinham como tema, de um modo geral, a vida de Cristo e da Virgem Maria. Podendo figurar também imagens de seus proprietários, de suas proprietárias, marcas de identidade, como brasões, cenas do cotidiano, da vida cotidiana. E, no caso das imagens marginais, que, assim como a colega que falou agora, também foi meu objeto de estudo nesse texto, que são as que ficam localizadas na margem do fórum, era comum que elas tivessem motivos vegetais, no caso, e também outras figuras historiadas, como vocês podem ver na imagem. Então, mais especificamente sobre essa imagem, ela trata do tema da anunciação, ela marca o início do ciclo das horas da Virgem, que é a oração principal desse livro. Nela, a gente consegue ver a figura da Virgem recebendo a visita do anjo Gabriel, com ele a notícia de que ela seria a mão de Cristo. E, além dessa parte central do fórum, que eu também analisei no texto, há também essas imagens marginais e os múltiplos vegetais, que eu comentei, essas figuras historiadas, que foram, acabam fugindo desse tema central do fórum. Então, esse foi, basicamente, o meu foco desse texto, lançar algumas reflexões, a Invisita é bastante inicial, sobre as relações entre essas imagens, que elas estabelecem entre si, e também entre os textos e dentro da teia de sentidos do próprio livro, do seu próprio livro-suporte. E é isso, obrigada, obrigada professora. E... é isso. Foi um pouquinho. Obrigada. Nós não estamos aqui. Obrigada. Bom, então, o Felipe está aí, está aí, está aí, está aí, está aí, Agora, o capítulo é do Felipe Pereira Rodrigues, Cultura e fé no reino no outubro, a imagem de João, o evangelista, nos evangelhos de Linspar. Boa noite, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Tudo bem com vocês? Bom, a minha fonte documental, que eu trabalhei, foram os evangelhos de Linspar. essa minha escolha partiu, assim, de uma situação que eu me deparei enquanto criança, ainda, na sétima série, quando eu observei um livro na escola que tinha umas ilustrações incríveis e... só que não tinha nenhuma... como eu posso dizer? Não tinha nenhuma relação direta com o conteúdo apresentado no livro didático. E essas imagens ficaram na minha cabeça. E, anos depois, por sorte do destino na disciplina de História Medieval com a professora Cristina, eu tive a oportunidade de ver essas imagens novamente e, pela primeira vez, saber o que elas eram, pensar no contexto real e isso foi transformador para mim. Bom, para quem não conhece os evangelhos de Linspar, eles são manuscritos dos livros dos quatro evangelistas, né, foram produzidos. Estima-se que durante meados do século oito, desculpa, gente, vamos lá, meados do século oito, no reino da Nortúmbria, e eu sempre fiquei curioso para entender, mais ou menos, por que eles foram produzidos, principalmente depois do contato com a disciplina de História Medieval, a partir do entendimento de que esses, pelos recursos movimentados, pelo trabalho, por ser um trabalho manual, principalmente, que tratava-se de um objeto de luxo, com grandes motivações, e eu queria correr atrás disso. E, a partir da minha pesquisa, eu percebi que os evangelhos de Linspar, eles tinham uma conexão com todo o histórico da igreja dentro do reino da Nortúmbria, Evangelhos de Linspar leva, opa, Evangelhos de Linspar leva esse nome por causa da ilha de Linspar que fica na costa nordeste da Inglaterra, e essa ilha, dentro dessa ilha, foi fundado um monastério com o objetivo de auxiliar no processo de evangelização da região. E, dentro disso, vamos lá, dentro disso, é... Desculpa, gente, fiquei nervoso. Estou emocionado. Vamos lá, dentro disso, no século VIII, opa, vamos lá, retoma. É, ótima ideia, professora, obrigado. De água. Vou tirar até a máscara, peço licença. É engraçado, por sinal, que eu já sou professor de escola e... E que o reino de Nortumbra, ele opta por seguir o credo da Calcedônia, ou seja, ao mesmo tempo, eles se afastam das tradições de Columba. Então, trata-se de um documento, de um artifício movimentado pelo bispo, que provavelmente foi responsável pela criação, pela concepção do evangelho, dos evangelhos de litos parque. Trata-se de um mecanismo movimentado para promover a harmonia entre as diversas tradições. E algo que eu queria comentar, que eu acho de suma importância durante o processo de análise dessas fontes, foi a ausência de documentos em português sobre o assunto. Eu tive que trabalhar com todos os documentos, eles estavam na língua inglesa, e isso me demonstrou, mais uma vez, o papel, o protagonismo exercido por historiadores, como a professora Cristina, e como outros medievalistas, o pessoal do latim, a importância deles em trazer esse conteúdo mais acessível para a nossa população. Porque, infelizmente, a gente sabe que saber um idioma nas nossas condições é um privilégio e que muitas pessoas, elas não têm acesso a esses documentos e que a gente pode refletir muito, entender bastante sobre o passado através da ideia de média. muito obrigado, pessoal. Quero agradecer novamente a professora. Muito obrigado. Então, seguindo o capítulo quinto, foi na toria do Guilherme Palocco de Barbosa, Cores e Monstros do Royal Manuscrito MS 1B11. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês, pelo lançamento do livro. Foi um trabalho muito longo, mas também do lançamento de ser feito. A entrevista à professora Marita Sintereira, ao André, que não está aqui hoje presencialmente, para a sorte dele, que está em Roma. E o manuscrito que eu estudei, ele é um manuscrito produzido na badia de São Agostinho, na Cantuária, na Luté, que me chamou a atenção porque ele é uma cópia dos evangelhos como o manuscrito pelo Felipe, mas ele tem características muito curiosas. São 18 imagens que compõem esse manuscrito e somente em duas delas você vai ter referência a Jesus Cristo ou aos evangelistas. Você só tem dois deles representados. São Marcos e São Lucas. É muito interessante como o que vai ilustrar esse manuscrito são monstros. Todas as iniciais com imagens carregam muitos monstros. Essa inicial, essa na tela, ela é uma inicial A, mas ela é completamente desforme pela presença de monstros na sua composição. É um manuscrito muito curioso porque se faz ilustrar somente nas suas letras, somente nas suas iniciais. Então, primeiro momento, a gente pode ver que essa ilustração medieval não precisava se separar do texto. Ela acontece no novo texto. Todas são iniciais. 11 delas com imagens, outras 7 só com cores. E essa composição de cores também é curiosa. Vocês podem ver que tem um pequeno detalhe azul nessa imagem, mas a maior parte dessas com imagens não vão ter cores. Somente as ilustrações menores, que vão ser ilustrações feitas de azul e vermelho. Mesmo que a letra fosse de uma cor só, todo o seu mito era feito com uma cor vermelha. Toda a presença de cores nesse manuscrito acontecia nessa boca azul e vermelho. Nenhuma imagem, nenhuma letra era composta com outras cores ou só com uma dessas cores. Foi um trabalho muito interessante de ver como essas imagens medionais se construíam e construíam sentidos diferentes daqueles diferentes peras vezes. Seria um manuscrito repleto de monstros e de formas ambíguas. Uma delas a mordida. Toda essa imagem era composta de animais que se mordem. Então, quando a gente tem essa notícia que era levantado para ilustrar esse manuscrito, a gente tem uma pluralidade de formas muito curiosas. Agradecer mais uma vez ao professor Mário Cristina por poder trabalhar com as imagens medievais. Sou orientado delas, mas não estou com as imagens medievais, trabalho com medialismo e esse contato foi muito interessador de pensar como a idade média que a gente vai imaginando na contemporaneidade e a latina características próprias que muitas vezes não aparecem. Muito obrigado. O sexto capítulo foi escrito pelo irmão do Amaral Pinto Neto, a capela que resmaga do Palácio Médio de Cárden e o imaginário político da família Médio de Florença. Ele também é outro que está na Itália da Florença e ele então mandou um vídeo no seu local, no seu objeto de pesquisa. Bom, boa noite professora, boa noite colegas. Estamos aqui em Florença para a entrada do Palácio de Abertia. Na verdade é a entrada um pouco para lá, mas aqui é uma entrada mais bonita então que estou mostrando para vocês. Estou localizando no coração de Florença a capachada do Palácio uma pachada austera para quem governava a cidade mas é intencional porque afinal era uma república e os grandes não podiam se dizer do que digamos ainda, né? Devonou 100 anos para depois da construção desse palácio que é o conselho de 1460 1450 junto com a capela dos resmados que a gente vai ver lá e fica bem no violino de Florença a gente pode ver no fundo está meio pesado aqui o batistério que fica na frente do domo na catedral e a gente vai entrar no palácio vou te mostrar a capela dos resmados e como ela se relaciona com a simbologia e identidade turística dos meios editivos de Florença em geral entrando o palácio agora ficando o coração de Florença o pátio central nós estamos aqui na entrada na capela dos resmados é bem depois do pátio eu já me surpreendi falei já fiz na entrada não vou ter isso aqui eu vou te mostrar e eu apoio a Pedro que esse é o problema que está sendo realizado do governo de Florença vocês não conseguem ouvir que era neto que é o nosso e o filho do Piero que vem com essa maté nós estamos aqui com o povo porque está muito legal estar aqui 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 nós estamos aqui nós estamos aqui nós estamos aqui eu não sei porque eu estava se desolando as pessoas entre nós um programa que foi o motor dessa que fez o motor e a família meia de fuga está no curva isso seria o futuro para a gente assistir Então os Medit aqui se representam como reis malos, para glorificar a solidariedade. Nesse lugar a gente tem outra representação, que muitos atribuem a este tipo. Vamos usar o cartofonel, que era o dedo do dedo. E o lado, é o dedo do lado. Esse aqui, vamos negatar. Ah não, esse aqui. Também tinha aqui outro reino, porque essa parte aqui foi uma questão posterior. Então aqui, a gente tem outro reino. E aqui é uma representação do concílio de Floresta e do Campelo, que os Medit tiveram para patrocinar o concílio e a reunificação das igrejas. Que ocorreu em 1439 e foi um sucesso no curto prazo. E essa capela foi produzida em 1460 e estava no imediato, no ordinário político de Floresta e os Medit. Porque os Medit eram uma família medicativa, não tinham sangue nobre. Então eles buscavam uma legitimação por outros meios e serem treinadores da reunificação do cristianismo. O cristianismo é um bom marketing para banqueiros. Tanto que essa capela era utilizada para recepções guásticas do castelo, do palácio e até por isso acho que ela estava tão perto do pátio. Então, é isso. Aqui está a capela, que não tem uns três minutos. E aproveitem o evento e aproveitem o livro. Aplausos 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 Bom Daí É isso, estava sozinha em casa Assistindo as aulas da Cris E daí ela apresentou essa imagem Numa das aulas E eu fiquei com essa imagem na cabeça Então eu estava Higienizando os legumes E essa imagem Me perseguia Porque eu acho que dá pra ver direitinho Os olhos Da maioria dos personagens Foi arrancado Então foi um ataque muito Cirúrgico aos olhos E eu fiquei muito incomodada Com isso, quem fez, por que fez E Essa falta de olhos, eu brinco Que eram olhos Que não paravam de me encarar Essas faces Elas ficaram me perseguindo E eu falei, tá bom, vamos ver qual é que é E resolvi fazer o meu Artigo a esse respeito Pensando Daí, né Essa coisa de estar sozinha E sem esse contato Físico Eu fiquei muito interessa Muito provocada Pelo modo como Eu fiquei transtornada com essa imagem Como ela me provocou fisicamente Uma, sabe Uma desestruturação Essa coisa Enfim É difícil trabalhar Teoricamente Mas eu fui lá tentar fazer isso E daí É um ato iconoclasta E a minha provocação do texto Foi justamente Essa Ao invés de pensar a iconoclastia Como destruição Pura e simplesmente Pensá-la também como um ato criativo No sentido de que Ela Ela traz Uma nova temporalidade Para a imagem, né Então ela deixa de ser Aquilo que ela foi em 1491 Para também ser Uma outra coisa Que fez com que Em outro momento Provocasse a ira De um determinado grupo Que também sentiu Eles também Naqueles corpos Que agrediram a imagem Eles também estavam perturbados Pela imagem, né Então é uma É uma imagem que não cansa De perturbar, né Então Usei O Didi Uberman Que é um historiador Da arte Eu gosto muito E trabalho A ideia de Heterocronias, né Então quando você olha Uma imagem Entre você E a imagem Existe Uma série De camadas Temporais Que a gente Não pode perder De vista Quando a gente Pensa Imagem, né E Daí Foi por aí Que eu quis ir Um pouco E Uma coisa também Voltando a falar de corpo Eu estava bem Corporal Nessa época Pouco corporal Mas, né Assim, muito interessada Em questionar Esse assunto Me chamou a atenção Que o ato Iconoclasta Ele também Deixa a ver O corpo da imagem, né Então a gente Consegue ver ali Por trás As manchas laranjas Principalmente Na borda Aqui de baixo, né E nos riscos Feitos nos olhos Também aparece A cor da madeira O alaranjado Da madeira, né Então ele também Traz O ato Iconoclasta Ele também Faz surgir A imagem Enquanto corpo, né Enquanto suporte Enquanto material E daí Eu também quis Chamar a atenção Para isso E é isso Foi Ah, não comentei isso Mas eu sou A estranha no Ninho Porque eu não sou Medievalista E Ideia Foi super Bem acolhida Eu estudo As relações Entre história E literatura Mas já avisei O Júlio Que ele Cada vez mais Está Arriscando De perder A orientanda Mas é isso Pessoal Agradeço muito A oportunidade Mais uma vez Obrigada Querido Aplausos 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 O oitavo capítulo É de autoria Do Pedro Juliane Silva E se chama A doação do monge Nevelo Ornamento Memória E memória E trabalho Descrita No manuscrito De Inerte Latino 17767 Corrubi Século XII Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite a todos Em respeito do tempo Eu inicio A leitura Começo me apresentando Meu nome é Pedro De Oliveira Aún de graduação No departamento De História Da USP Tendo completado Já o gosto Meu lado E agora Seguindo A licenciatura Também sou integrante Do latim Já há quatro anos Espaço ao qual devo Grande parte Da minha formação Antes de me lançar A apresentação em si Eu gostaria também De dizer Que fico muito feliz De estar aqui hoje Para o lançamento Desse projeto Em tempos de ataques Flagrantes Da educação pública superior É particularmente especial Vestejar uma obra Como essa Que divulga o trabalho De jovens pesquisadores Da graduação Como eu Dessa forma Agradeço também Ao André Que tem o prazer De aprender Em meio As atividades Do latim E claro A professora Maria Cristina Pereira Meu orientador Já há quatro anos Exemplo norteador Não só meu Mas de todos Os colegas De laboratório Honestamente De qualquer um Que queira Se dedicar Aos estudos De imagens Medievais Especialmente No Brasil Minha tímida Contribuição Para este primeiro Volume Da coleção Primeiros Lodeares Se baseia Na análise De um manuscrito Hoje ativado Na Biblioteca Nacional da França Produzido No século XII Pelo escriba Nevelo Monge Da Vardia de Corbis A obra se trata De um martiriológio Obituário Na qual A história Dos santos Da igreja Se mistura A memória Dos próprios Monges de Corbis Meu interesse Em estudar Esse manuscrito Partiu de duas Propostas conectadas A primeira Entrever Como se dava A relação Dos monges De um escritório Com seu papel Dentro da cristandade Enquanto produtores De cultura Ou Em outras palavras Como alguns Escribas monásticos Medievais Nesse caso Exemplificados Pelo monge Nevelo Entendiam O seu próprio Trabalho A segunda Proposta Foi analisar Quais eram Dispositivos Imagéticos Discursivos Mobilizados Por tais Monges Na expressão Retórica De como Entendiam Sua função Ou melhor Suas funções Dentro da Eclásia Ainda que seja Um trabalho Em andamento O que Fundamentalmente Impede Qualquer Horizonte Totalmente Conclusivo Espero Que os leitores Consigam perceber Tanto pelo meu Trabalho Quanto pelos textos De outros colegas Na publicação Que lançamos hoje O quão essencial É o trabalho De imagens Medievais Na tentativa De compreender Como as narrativas Eclesiásticas Constituíam Na Idade Média No caso Que analisei É possível dizer Que Nevelo Mobilizou Uma série De operações Visuais Escritas Passa fundamentalmente Por estudar Como elas se desdobram De modelos Desde Mark Bocke E os análises E os análises De primeira geração Passando pela Antropologia histórica Fundada por Jacques Legoff E finalmente chegando Ao menos no meu Caso Ao latim A própria professora Maria Cristina E ao nosso Se estando na Idade Média Assim Espero que minha contribuição Tenha conseguido Ecoar minimamente Nessa dinâmica De dom e contradom Acadêmico O laço Que tenho com eles Mais uma vez Agradeço a oportunidade Dada Tanto de participar Deste volume Quanto de estar aqui Com vocês hoje Obrigado 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 O capítulo 9 A gente foi Escrita pelo Pedro Camus Monteiro E se intitula Contatos entre o sagrado Profano E o cristão E o padrão Um estudo sobre as imagens Do manuscrito Os carros da Burana Boa noite Para todo mundo Agradeço A presença de vocês Aqui hoje Falando um pouquinho Da trajetória Do trabalho Quando eu Comecei a pesquisa Quando eu entrei Na matéria Da professora Cristina Eu estava Bastante desilunido Com a vida acadêmica E acho que muita gente Compartilha da mesma coisa Principalmente com a pandemia Mas Procurando que pesquisar Eu me debrucei Sobre um livro Com diversos manuscritos E por um grande acaso Acabei caindo No manuscrito Dos Carmina Burana E me lembrei Que a primeira ópera Que eu vi na minha vida Foi a ópera Carmina Burana Baseada No manuscrito Para o qual Meu pai me levou Para assistir E eu decidi Que era isso Que eu tinha que pesquisar E acabei esbarrando Com temas Que se conectam Muito Com a minha visão Pessoal de mundo Com as minhas Minhas questões políticas Temas de Profanidades De paganismo De quebra com a ordem E são temas Que surpreendentemente Muitos colegas Esbarraram também Essas questões De quebra com a ordem Impermeditada Com esses preconceitos Que muitas pessoas Têm sobre o que é O Medio Me deparei com coisas Como uma figura Fagã e feminina Se aproximando De uma iconografia Do Cristo Que é uma coisa Muito potente Me deparei com imagens De taberna Com uma produção De conhecimento Que não estava ligada Aos mosteiros Que é o que Basicamente Todo mundo pensa Quando pensa em Produção de conhecimento Na Idade Média Mas para não estender muito Falando sobre o trabalho Eu acho que O que mais ficou Para mim Depois de toda Essa experiência De ter participado Da produção do livro De ter revisado Inúmeras vezes O meu texto Foi que eu não teria Conseguido fazer Absolutamente nada disso Sem uma grande Rede de apoio Sem o esforço E o Da professora Cristina Para publicar o livro Sem as revisões Dela e do André Sem uma família Que me apoia Na pesquisa acadêmica Sem amigos E uma namorada Que estão constantemente Me escutando Falar sobre a Idade Média Apesar de acharem Um pouco chatos Às vezes Então o que eu mais Queria dizer hoje É que eu acho Que o que fica Desse trabalho E que eu tenho certeza Que os colegas Autores Compartilham Dessa mesma ideia É que nós possamos Proliferar Esse tipo de esforço Como historiadores E possibilitar Que pessoas Que não tiveram A mesma rede De apoio Que eu Ou que nós Como a professora Cristina Possam também Compartilhar Dessa ideia De produção De conhecimento De quebra Com ordens Pré-estabelecidas Possam ter acesso A oportunidades Como essa oportunidade Incrível Que a gente teve De estar aqui Publicando Hoje não estou mais Desiludido Estou aqui Publicando um livro Prestando meu mestrado Na área De imagens medievais Então É Acho que Essa é a ideia Que fica Agradeço Novamente A todo mundo Aplausos 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 Bom Então O capítulo 10 É De autoria Da Priscila Sousa Martins Intitulado Agência de Isaac No sacrifício De Gênesis 22 1 19 E o que coube Ao Carmele Abraão Estudo de caso Pensamento figurativo Na arte cristã medieval A partir do manuscrito Bridges Leverry ADT Manuscrito 15248 Boa noite Dá para ouvir? Então eu queria Primeiro agradecer A quem está aqui Se eu conhecer alguém Eu não vou me conhecer olhando Porque não Está desatualizado Vocês estão todos embaçados Não sei se tem algum conhecido meu aqui na plateia Mas eu queria agradecer Logicamente Ao André Aos colegas da disciplina Que enfim Vocês estavam com a gente No limite Foi muito bom Naquela época Foi o melhor dia da minha semana Queria agradecer também A professora Lógico Pela oportunidade Não só da publicação Mas até Pela oportunidade De cursar a matéria Porque eu cursei Como requerimento Então a gentileza Já veio desde o primeiro momento De aceitar o requerimento Até Enfim Decidir publicar E revisar E ter muita paciência Comigo Porque eu precisou Ter muita paciência Então eu queria fazer Esses agradecimentos A minha imagem é essa Ela é uma imagem De uma cena bíblica Que está no manuscrito Do século XV Que é uma bíblia Mas ela é uma imagem Que ela Tem divergências Em relação ao texto bíblico E por isso Eu decidi trabalhar com ela Porque foi uma coisa Que me chamou a atenção Eu pensei Como que uma imagem De uma cena bíblica Na bíblia Pode Divergir Do texto canônico Em alguns aspectos Até fundamentais Então O texto foi sobre isso Que eu fiz Eu consegui Descobrir muita coisa Fazendo esse trabalho Que eu não sabia Foi para mim Uma oportunidade Muito boa De descobrir Até como trabalhar Com imagens Mediamais Mas não só Eu tenho já A graduação Em história Concluída Mas não Tive muita oportunidade De trabalhar Com imagens Na graduação Tive agora Eu estou na segunda Graduação Fiz uma série dela De referimento Então tive essa oportunidade Agora de trabalhar Com imagens Foi muito bom Para mim Aprendi muito Espero que O texto também Seja Bom para vocês De alguma maneira Como foi para mim E a gente Falou As dúvidas Sobre as exposições Previamente gravadas E sobre os textos Selecionados Também foi muito importante Para mim Os tutoriais Sobre repositórios digitais Que foram disponibilizados Eu nunca havia Trabalhado com Repositórios digitais Eu não os conhecia Foi muito bom Para mim E por último Também O que Funcionou muito bem Para mim Foi a orientação Para a execução Do trabalho Então para mim Que não tinha Nenhuma experiência Nesse tipo De análise De fonte Imagética Foi essa orientação Foi uma orientação Segura Que me permitiu Caminhar E desenvolver o trabalho Outra coisa também Também foi uma surpresa Para mim Foi a abrangência Dos temas Que foram abordados Durante o curso Foi muito mais amplo Do que eu poderia Supor A gente trabalhou Em inúmeros temas Como imagem-objeto Imagem-presença Os revivalismos Como se dava A produção das imagens As iluminuras A questão da arquitetura E as restaurações Também Essa questão das restaurações Também foi uma questão Que eu achei muito interessante Gostei muito E passeamos Pela escultura Pintura Os vitrais Relíquias Relicários Tudo isso Foi muito interessante Muito abrangente E acrescentou muito Para a minha formação Destacando aqui Voltando a destacar Esse ponto Dos repositórios digitais Eu achei Bastante interessante Essa experiência Desse tipo de trabalho Com esse recurso Que é colocado A disposição Do pesquisador Do pesquisador Da história 1 Que eu precisei fazer Um plano de aula Eu pude usar Eu pude usar Isso que eu tinha aprendido O corte A disposição do texto É uma situação muito grande Muito grande Especificamente Sobre o meu trabalho Eu escolhi Um folio Um folio E os recursos De ornamentação Medievais Isso para mim Isso para mim Também foi um aprendizado Para quem como eu É um iniciante Nesse mundo acadêmico Foi também Uma experiência prática Muito válida Que me acrescentou bastante E por fim E por fim Gostaria de mais uma vez Agradecer A professora Maria Cristina O doutor André Pela orientação E pelo que eles acrescentaram A minha formação acadêmica E dizer que o curso Para mim Complementou perfeitamente O curso de História Medieval 1 E História Medieval 2 Que eu havia feito Não com a professora Maria Cristina Fiz com outros professores E achei que esse curso Complementou perfeitamente O que eu havia estudado Nesses cursos anteriores E me deu Assim uma melhor compreensão De quem eram esses homens E essas mulheres Que viveram durante o Medieco Que realmente Me ajudou bastante Muito obrigada A todos Pela paciência Pelas discussões E foi muito agradável Os nossos encontros De sexta-feira Obrigada Bom, agora Para concluir O décimo segundo capítulo Do Victor Rodrigues Santana Dezani Derem formas e modelagens Breve análise De uma Bíblia paupera Do século XV Boa noite A todas e todos Obrigado pela presença Eu me identifico com a colega A Letícia O estranho O Anandinho Porque eu também Não sou medievalista Minha pesquisa Sempre se fundamentou Em história da África Então É algo bem diferente Mas eu agradeço muito A disciplina Que a professora Opertou Naquele semestre E toda a didática Mesmo A Ruth colocou A didática Daquela disciplina Porque abriu Literalmente uma porta Para todos nós Que estamos aqui Também que participamos Da disciplina Ver todos esses conteúdos De uma forma Distinta Específica E Eu diria De uma forma Bem Bem clara Para dizer o mundo E sobre o meu trabalho Bom Aí eu tenho que admitir Também que ele Nasceu pelo acaso Pesquisando Nas plataformas digitais Que a professora E o André Disponibilizaram Para a gente Os Os Teteriais Que ela Disponibilizou Na disciplina Eu acabei me deparando Com esse exemplar De uma Bíblia Faltero Uma Bíblia dos Pobres Publicada no século XX Na Alemanha E o que me chamou A atenção no momento Foi a disposição De cores Mas ainda assim Tenho só um exemplar Eu ainda não Tinha muitas ideias Ainda fui caminhando Junto ao curso E comentando As minhas ideias Podendo ter Conhecimentos melhores Para trabalhar isso E aí Novamente por acaso Eu encontrei Um outro exemplar Dessa Bíblia Faltero Também digitalizada No ponto de vista Só que A diferença dos dois É a quantidade De cores E a presença De cores Então o que eu busquei Trabalhar nesse trabalho Justamente Essa dicotomia Que é a presença Ausência de cores Quais eram mais presentes Quais eram menos ausentes Se havia uma certa Padronização Na presença de cores Se era possível Identificar Talvez pela própria mão Do autor O porquê De escolher Certas cores Para dados elementos E outras para outros E isso não é isso Eu gostaria também De finalizar minha fala Agradecendo A todos os colegas Que participaram Desse processo Principalmente A professora Cris E ao doutor André Pela total disposição Em ajudar A todos nós Durante todo o processo De manutenção De revisão dos textos E publicação atual Muito obrigado Bom, então Na verdade Pelo planejado A gente abriria um debate Só que Vai ter aula aqui Do meu colega Marcelo Cândido Agora De oito minutos Então Talvez uma pergunta Ou a gente possa conversar Lá fora Um pouquinho Talvez seja melhor Para não atrapalhar A aula deles Então a gente pode fazer assim E eu queria De novo Agradecer Muitíssimo Aos Aos doze Autoras Autores Que participaram Agradecer muitíssimo Ao André Foi uma experiência Incrível Foi muito bom Foi muito rico E essa experiência Hoje também Me deixou muito feliz Emocionada De novo Eu acho que foi Foi muito bacana Todo mundo Passa o mundo Pôde vir Então fico Fico muito feliz Recomendo Que quem não leu Ainda leia Os livros Os artigos São muito interessantes Muito diversos Como já foi falado aqui E é isso De novo Então queria agradecer Muito a vocês E dar de novo Os parabéns Estou extremamente orgulhosa Dos trabalhos Que vocês fizeram Parabéns Obrigada 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 Obrigada